Esse é o GFDC, o alfa do Mandela, dela, dela, o alfa do Mandela Meu WhatsApp tô, a novinha chamou, querendo putaria Eu já logo avisei que só pôdo sem camisinha Novinha experim, com a calcinha de renda Rebola, rebola Ô novinha que essa calcinha de renda Ô novinha que essa calcinha de renda Pede, pede pra botar, que eu te boto sem perna Me pede pra botar, te boto, te boto, rebola Te boto, te boto sem perna Pede, pede pra botar, rebola Pede, pede pra botar, rebola Novinha experim, com a calcinha de renda Rebola, rebola, rebola pro post Pede, pede pra botar, rebola, rebola Ô novinha que essa calcinha de renda Ô novinha que essa calcinha de renda Me pede pra botar, se eu te boto se perda Me pede pra botar, se eu te boto se perda Me pede pra botar, se eu te boto se perda E se é o GFDC, o alfa do Mandela, dela, dela, o alfa do Mandela Pela setor da vinha chamou, tô querendo com daria Eu já loco, eu visei com o amor, tô sempre me sinto Eu já loco, eu visei com a calcinha de renda Rebola, rebola Ô novinha que essa calcinha de renda Ô novinha que essa calcinha de renda Pede pra botar, se eu te boto se perda Me pede pra botar, se eu te boto se perda Te boto, se eu te boto se perda Me pede pra botar, se eu te boto se perda Me pede pra botar, se eu te boto se perda Me pede pra botar, se eu te boto se perda Eu já loco, eu visei com a calcinha de renda Rebola, rebola, rebola no bolos Forma, roda, roda, bom Forma, roda, 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 bora Forma, roda, bora, roda, bora Forma, roda, roda, bora, bora Pede pra botar Herde, bora, bora, bora E pede a pauta 40 anos